Você sonhou que recebeu uma chave? Aqui em cima no card deste vídeo tem uma playlist Sonhos com Chaves, dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco diz o seguinte Boa tarde, comecei a escrever no papel às 23 horas E logo após, dei um abraço apertado na minha ex E alguém me entregando uma chave com um negocinho amarelo nela Achei um sonho muito diferente Bom, informações que estavam ocultas irão a descoberto Facilitando para você e empoderando você a tomar decisões De uma forma mais firme, com base sólida Porque se você estava escrevendo, a sua intenção era de ser comunicativo E se você estava abraçando a ex Então representa que tem algo ainda preso, impactante Que mexe com os seus sentimentos e com as suas emoções E que estava oculto E no final dos sonhos, se você recebe uma chave Então, realmente as informações que estavam ali encobertas Serão reveladas Facilitando aí a abertura astral para você Porque quando a pessoa tem muitos sentimentos linkados a uma outra pessoa Sentimentos e emoções muito presas a outra pessoa Isso pode impactar negativamente Não permitindo a pessoa se desdobrar no caminho adiante O que você está ganhando é a revelação de informações E empoderamento para tomar decisões de uma forma segura Porque algo será definitivamente resolvido E seja o abraço de despedida ou de retorno Ali é positivo para o futuro Porque você está iniciando um novo ciclo Aonde nada fica encoberto Você tem todas as informações O poder de decisão é seu Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto Mesmo quando eu não conseguir responder a um comentário seu Porque eu procuro responder a todos, mas nem sempre é possível Mesmo assim, quando o internauta vem para o meu canal comentar Ou buscar informações, ele é impactado muito positivamente As coisas negativas passam a se dissolver O seu pavilhão mental vai clareando mais e mais À medida que você se permite ser iluminado Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube Prospecto bem para todos indistintamente Amor cristão E não todo poderoso Só para um grupo de pessoas Então somente por esse poder de empatia cristã divina Você sai sim do meu canal poderoso Para fazer as assertividades que precisa Para obter sucesso E inclusive na área afetiva Obrigado por seu like Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir Porque quem me segue, segue o bem E bote um sorriso largo no seu rosto Se você chegou ao meu canal É porque você, vocês são Os sonhadores mais amados da Via Láctea Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos